Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, você que tem um grande sonho em ingressar na Polícia Militar do Rio de Janeiro, você tem que estudar desde já. O concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro é um concurso que não é tão difícil, mas também não posso falar que é tão fácil, tá? Eu posso falar que pra mim foi fácil, porque eu já fui até aprovado nesse concurso, e por eu ter estudado com antecedência na época que eu prestei a prova, não senti tanta dificuldade, mas fez total diferença eu ter feito os meus estudos, a minha preparação com antecedência, antes do edital. Estudei cerca de um ano pro concurso da Polícia Militar, isso porque no ano anterior eu tinha sido reprovado, mas na segunda tentativa eu consegui. isso facilitou muito, mas você que quer ser aprovado e não sabe absolutamente nada como passar nesse concurso, você que nunca fez um concurso público, o concurso da Polícia Militar pode ser a sua grande oportunidade, porque vai ter, já foi anunciado pelo governador, é prioridade do Estado, tá? Você vai ouvir muitas pessoas falando que, ah, o Rio de Janeiro é perigoso, o Rio de Janeiro é assim, tá quebrado, mas no dia do concurso é recorde de inscrito, tá? E são pouco número de faltosos no dia da prova, porque a gente sabe que no concurso público falta muita gente, tá? Às vezes tem muitos inscritos, mas falta quase a metade das pessoas que participam do concurso, porque muitas pessoas faltam devido, né, alguns fatores, medo, né, alguns imprevistos, mas no concurso da Polícia Militar dos de Janeiro é totalmente diferente, tá? São poucos faltosos, geralmente é recorde, pelo menos quando eu participei do concurso, foi recorde de inscritos, foi recorde também de aprovados, e vale a pena você, sim, ingressar na Polícia Militar dos de Janeiro. Isso é, se você tem um sonho de se tornar policial, quer atuar na área de segurança pública, segurança pública é uma área que tem o tempo todo, todo momento, aí, ao redor do país, só você escolher. Mas, claro, você tem que estudar com qualidade, tá? Você estudando agora, com certeza você consegue ter um resultado positivo no concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu vou deixar o link da apostila preparatória, 100% focado para esse concurso, tá? Você pode estar acessando o site oficial, link na descrição e nos comentários, para você estudar agora, através de um conteúdo material 100% focado, que não vai fugir, estude no seu ritmo, estude no seu tempo, estude de acordo com a sua disponibilidade. O que é considerado aqui, para estudar, é o fator qualidade, e não quantidade, porque não adianta você querer estudar 12 horas, 18 horas, e não render, não estudar com qualidade. O mais importante é você estudar poucas horas, e ter uma qualidade boa, você absorver bem o conteúdo, e você estar preparado ou preparada para esse concurso. Eu vou ficando por aqui, desde já te desejo sucesso, que você possa conseguir alcançar suas aprovações, lembrando que tudo que você aprender através desse material, você pode estar aplicando para outros concursos que vierem surgir, que for aí do seu interesse, que você vai prestar aí, ao decorrer dessa sua jornada, como estudante para concurso. Que com certeza você vai sim tomar posse no seu cargo público, você vai conseguir atuar na sua área tão sonhada. Até o próximo vídeo, te vejo por lá. Tchau!